Olá, aqui é a professora Melissa Barbosa da equipe do Mairo Vergara e a expressão de hoje é Hold your horses, literalmente, segure os seus cavalos. O sentido de hold your horses é o de espere, calma aí, pera um pouco, hold your horses, muito fácil, vamos direto aos exemplos. Just hold your horses, Bill. Let's think about this for a moment. Então, apenas espere um pouco, Bill, te acalma um pouco, né? Vamos pensar sobre isso por um momento, quer dizer, não te precipita, né? Espera um pouco, calma lá. Just hold your horses, Bill. Let's think about this for a moment. Vamos pensar um pouquinho antes, né? Just hold your horses, calma lá. Espera um pouquinho. Let's go, let's go, hold your horses. Então, aqui a gente tem um diálogo, né? A gente já falou que geralmente os diálogos em inglês, eles são pontuados com as aspas. Aqui no Brasil é mais comum a gente usar outra versão, né? Então, aqui a gente tem um diálogo, uma das pessoas diz Let's go, let's go, vamos lá, vamos lá. E a outra pessoa diz Hold your horses, tá? Pera aí, te acalma. Espera. Hold your horses. Hold your horses, everyone. Todo mundo, espera aí. Pera lá, todo mundo se acalmando, né? Hold your horses, everyone. Hold your horses. We'll leave in a minute or two. Pera aí, a gente vai sair, né? Em um ou dois minutos. Hold your horses. Espera um pouquinho. Em um ou dois minutos a gente já tá saindo. If she holds her horses, I will tell her the solution. E a gente tem uma variação, né? Geralmente, a gente usa Hold your horses falando diretamente com alguém. Tu, pera lá, espera um pouco, né? Mas, claro, a gente sempre pode adaptar. Então, aqui a gente tá falando que se ela esperar, então, if she holds her horses, a gente tá fazendo toda a adaptação pra falar dela, né? Se ela segurar os seus cavalos, né? Se ela esperar um pouco, I will tell her the solution. Eu vou dizer pra ela, eu vou contar pra ela qual é a solução. Então, aqui a gente tem uma variaçãozinha. If she holds her horses. Se ela esperar um pouco, eu vou dizer pra ela qual é a solução. De um, não sei, de um problema, um problema matemático, alguma coisa aqui, né? Mas, ela vai ter que esperar um pouco. If she holds her horses, I will tell her the solution. I'm going with you. Hold your horses. Eu vou contigo. Pera um pouco. Esse é o sentido dessa frase, né? Eu vou contigo. Espera um pouquinho. Calma aí. Tem uma coisa muito interessante nessa frase que a gente tá usando o que a gente chama de presente contínuo, né? A gente usa o presente contínuo também pra falar de coisas que estão acontecendo agora. Por exemplo, we are studying English. A gente tá estudando inglês. A gente pode usar essa mesma estrutura pra falar de coisas que vão acontecer no futuro. Então, aqui, I'm going with you, quer dizer, eu vou contigo, né? Eu tô falando de algo que vai acontecer no futuro. Mas, eu tô usando essa estrutura aqui. I'm going with you. Hold your horses. Eu vou contigo. Espera um pouco. Trouxe mais algumas frases que usam essa mesma estrutura, o presente contínuo, pra falar de coisas no futuro. Isso é muito comum. Então, por exemplo, we are meeting Susan at three o'clock tomorrow afternoon. A gente vai encontrar a Susan às três horas da tarde amanhã. Tô falando de algo no futuro, mas tô usando essa fórmula aqui. They're flying to New York tomorrow morning. Quer dizer, eles vão viajar pra Nova York amanhã. Eles não tão viajando neste momento. Eles vão fazer isso amanhã. Mas, eu tô usando essa estrutura. Então, isso é legal a gente saber. Ok? Vamos voltar pra expressão. Alright, hold your horses. Let me grab my coat. Certo. Mas, peraí. Deixa eu pegar meu casaco. Esse é o sentido dessa frase, tá? Alright, hold your horses. Let me grab my coat. Tudo bem, tá? Mas, espera um pouco. Eu vou pegar meu casaco. Tá frio. Não vou sair no frio desse jeito. Outra coisa interessante dessa frase é o verbo grab. É um verbo que tem vários sentidos diferentes, tá? Um deles, por exemplo, é de segurar algo com força. Grab. Grab também é usado quando a gente vai falar que a gente vai comer ou pegar algo rapidamente. Especialmente por estar com pressa. Então, trouxe alguns exemplos. Let's grab a sandwich before we go. Vamos comer um sanduíche antes de ir. Aqui, a ideia, né, quando a gente usa o grab com comida, é que a gente vai comer rapidinho. Né, vamos comer... A gente não vai se sentar, conversar, desfrutar. A gente vai comer um sanduíche rapidinho antes de ir. Esse é o sentido dessa frase. Let's grab a sandwich before we go. Grab a cab and get over here. Pega um táxi e vem aqui. Quer dizer, faz isso rápido, tá? Tô te esperando. Então, muito interessante o uso de grab. Esse é um dos usos, tá? De grab é o uso aqui da nossa frase. Let me grab my coat. Deixa eu pegar meu casaco. Ok, that's it for today. É isso por hoje. I hope you enjoyed it. Espero que vocês tenham gostado. Nas informações sobre o vídeo, tem um link para um artigo sobre Hold Your Horses no nosso site. Todas essas frases estão lá e tem outras todas gravadas por um nativo. Você pode ouvir quantas vezes quiser e estudá-las no Anki. Thank you very much. See you next time.